Esse barco é difícil com nós, você tá ligado É isso mesmo Vem com nós, é, é, é que eu chegar Com a família Um sobre o outro É pra quem não gosta Vem com nós, família MDR Guiados na periferia, só mais um sobrevivente Com cabeça e humildade, só gente da nossa gente Eu tenho respeito aqui, pra eu ser respeitado Junto com os bandos do rap, eu tô lado a lado Sempre de boa, sem dar motivo pra ninguém Falar de mim e do meu estilo, eu sei Graças a Deus, nosso sangue, eu tô firmado, eu tô aqui Me corra atrás de objetivos de um futuro para mim, minha filha Que Deus ilumine, que Deus saúde, paz, sabedoria Ensine que nem tudo aqui é do jeito que a gente quer Temos que conquistar, nunca tenta ficar de pé MDR, então não corre, pede força, pede pós Porque assim que é, se vacilar não pare em pé MDR, então não corre, pede força, pede pós Sou mano de rocha e não me entrego jamais MDR, então não corre, pede força, pede pós Porque assim que é, se vacilar não pare em pé Se vacilar não pare em pé, como já diz o ditado Pegou o do agravando, não tem dinheiro, tá dividado Pediu pra sua mãe, que teve que tirar Dinheiro de uma conta que ela tinha que pagar Não teve como negar, pois tem medo de perder Um filho que tanto ama e que tanta faz sofrer Moleque novo de nove ou dez anos Que gola no farão em vez de tá estudando Jogando bola, roubando pião Correndo atrás de pipa que nem criança, pé no chão Mas não é isso não, moleque trabalhador Enquanto no farão oferece bala pro doutor Carrega a bolsa na pera, nos fins de semana Moleque pobre, humilde, mas que tem esperança E assim, leva sua vida com muita coragem Muita fé em Deus, atitude e malandragem MDR, então, não corre, pede força, pede pós Somando de rocha, vida me entrega o jamais MDR, então, não corre, pede força, pede pós Sei que assim que é, se vacilar não pare em pé MDR, então, não corre, pede força, pede pós Somando de rocha, vida me entrega o jamais MDR, então, não corre, pede força, pede pós Sei que assim que é, se vacilar não pare em pé Vou mandar uma ideia para todo o tom bater Você tem que ser ligeiro, um bude na malandade Sem querer passar por cima, falsidade, filantrade Terri, feri, interior, para as quebrada Toma ele virando a vila, velha, só rajada Também tem o Belém, que pra mim dá tudo bem Viu aparecer na cidade de Deus também E o Ozeira, Araretoma, os malucos não se entrega Na correria, tomo jogo, pronto pra guerra É isso mesmo, pronto pra guerra, certo?